Lançamento Zblaze GTS 3 Pro. Na descrição tem o link de compra, assim como eu chegar, eu trago para vocês o review, comparativos e tudo mais. Aí embaixo também tem os links dos meus grupos no Telegram, com cupons e promoções em smartwatches. Lembrando que quem quer comprar vários smartwatches como a Mazefit, Huawei, você encontra estoque no Mercado Livre. Vou deixar o link aí embaixo para vocês darem uma olhada também. Enfim, então está aqui o GTS 3 Pro, você vem aqui, tem um cupom da promoção do momento. Também tem cupom da promoção lá na página inicial dessa promoção, só está uma navegada no Aliexpress que você encontra. Enfim, então vindo aqui em comprar, o produto sai com o imposto 128, está realmente muito barato pelo que ele oferece. Esse preço realmente veio muito agressivo, o Zblaze veio com preço muito, muito bom para esse produto. Vou explicar para vocês, vocês vão ver que é bem interessante, pelo preço ele oferece funções realmente excelentes. O design lembra bastante a linha GTS Mini da Mazefit, na GTS 2 Mini, até um pouquinho ali de GTS 4 Mini. É uma boa inspiração, são bons produtos, então é mais ou menos por aí que esse produto segue. Tem três opções aqui de cores, então tem para todos os gostos, todos os estilos. E vou mostrar para vocês agora todas as funções que o modelo tem a oferecer. Só para quem não entendeu essa questão do imposto ali, funciona assim, você paga o imposto aqui na fonte, e aí o produto não vai ser taxado quando chegar aqui no Brasil. Por isso você paga o imposto direto na fonte. Então é assim que funciona agora, a partir do dia 15, na verdade. Enfim, estou descendo aqui a página, Zblaze GTS 3, com design animalista, um produto leve, tem uma tela gigantesca, 1.97, com uma qualidade bacana, uma AMOLED de boa qualidade. Não sei se tem Always On Display, mas possivelmente tenha. Bastante bateria, enfim, já vou explicar essas questões. Então, mais algumas questões aqui. Mais de 100 modos e tal, tal, tal. O design, como eu falei, é inspirado em modelos da Misfit. E aparentemente essa parte aqui é em alumínio, é o que deu a entender. E a pulseira tem uma textura diferenciada. É um produto que realmente traz aí um design legal, um design minimalista e um bom acabamento, aparentemente. A tela, com certeza, é o grande diferencial desse poder. É uma tela muito grande, 1.97, com Always On Display, muito bom. Uma resolução bem alta para o preço do relógio. Nunca vi um relógio nesse preço com essa resolução. Normalmente é uma resolução muito baixa, menos da metade, bem menos da metade. O PPI está excelente. Isso aqui é qualidade de tela, de Mi Band 8 Pro, Mi Band 7 Pro. Não estou dizendo que exatamente a mesma qualidade, mas pelo menos nos números lembra esse tipo de produto. Então, realmente, só a tela desse produto já vai valer a pena. Por esse preço, com certeza, só a tela já vai valer a pena. Enfim, então descendo aqui a questão do peso, bem leve, bem fino. Então, tem tudo para ser um produto confortável, um produto agradável para o dia a dia. É bem interessante mesmo. Bem diferenciado para a categoria, para a faixa de preço. Muita watch face para baixar, personalizar, aquela coisa de sempre que já se tornou padrão nesses modelos mais de entrada. Como eu comentei, você tem a Always Lones Play. Provavelmente você vai ter algumas opções para escolher. Normalmente são duas, três opções nesse tipo de modelo. Não é como modelos mais tops, que tem uma tela de bloqueio para cada watch face. Um sistema um pouco mais simples, mas que funciona bem e fica legal também. Fora a questão de você poder fazer uploads da sua imagem, foto e personalizar ali a sua watch face, que é bem bacana. E bateria, realmente, ele é muito bom. É outro diferencial dele que, realmente, você, analisando o mercado, você vê que os modelos, nessa faixa de preço, não entregam isso. São modelos que entregam sete dias de bateria, no máximo, no máximo, dez. Aqui você tem até quinze dias no uso normal. Realmente incrível. Então, coloca na lista aí uma tela AMOLED fantástica, com Always Lones Play, resolução altíssima, muita bateria, aparentemente um acabamento legal. Então, pelo preço, está compensando demais. Descendo aqui, monitoramento automático do batimento. Dá a entender que o oxigênio também é automático, mas só a testão relógica para ter certeza. Se for, melhor ainda. Perfeito, porque o preço, como eu falei, está bem agressivo por tudo que o smartwatch está oferecendo. Então, o oxigênio, o app de relaxamento. Claro, tem o monitoramento do sono. Aqui ele mostra um gráfico do monitoramento do sono. Pronto, parte do ciclo, lembrete de sedentarismo, lembrete de tomar água. Tudo isso está presente. Mais de 100 modos, que é excelente para a parte de preço. O credor não é um diferencial para o modelo. Parte de chamadas. E também a questão da integração com a assistente pessoal do seu celular, que é muito bom também. E aqui algumas funções extras. Então, você vai ter alguns jogos na memória, provavelmente. Controle de música do seu celular, calendário. Provisão do tempo, timer, cronômetro. Esse aqui, não sei o que é. Parece um app para limpar a memória. Não sei se é exatamente isso. Mas é interessante. O que vem na caixa, carregadorzinho simples, né? Para a faixa de preço, é normal. O manual padrão aí da marca também. E uma caixa de ótima qualidade. As caixas da Zblaze são diferenciadas. Normalmente, tem uma qualidade muito boa. Tanto na questão do material, material resistente. E a impressão é bem feita. Você percebe que eles tiveram um capricho ali. Não é feito de qualquer forma, tá? Então, está caprichado. Realmente, fazia tempo que a Zblaze lançava um negócio bem diferenciado. Atimamente, ela estava lançando modelos legais, mas eram muito próximos no outro, né? Então, aqui você tem realmente algo fora da curva, com muito recurso legal. Muitas funções excelentes para o preço do relógio. Lembrando que é um relógio, no lançamento, pelo menos, de R$128,00. Então, é barato demais por tudo que ele oferece. Pegando aí na linha do tempo, sei lá, um ano atrás, o smartwatch com tudo isso. Seria aí um ReloSolar Plus. Não sei se faz um ano que ele lançou, mas quase isso. Ele custava aí seus R$250,00, R$300,00, tá? Então, observe como o preço desse está realmente bem abaixo do que a gente espera para um relógio como esse, tá? Então, ficou diferenciado mesmo. Enfim, quem quiser comprar, link está embaixo, eu expliquei. Quando você vem aqui e clica em comprar, ó. Então, ele tem aqui o preço normal, né? Sem imposto. Aqui tem o desconto. No caso, vai dar aí R$10,00 de desconto. Ok? No máximo, o que ele pode dar é R$30,00, mas aqui não chega nesse valor. Então, você clica em comprar. Ele já joga esses R$10,00 menos, né? Menos R$10,00. E joga os R$21,00 em cima, que seria o imposto. Então, você tem um produto que custa aí R$128,00 já com imposto na fonte, vamos dizer assim. Então, está valendo a pena com certeza. Link está aí embaixo para quem quiser comprar. Assim como eu chegar, eu trago para vocês o review detalhado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.